Olá galera do estilinho esportivo, galerinha do Facebook, galerinha do Instagram, galerinha do WhatsApp e a galera que segue o canal do grupo Bertioguense aqui no YouTube. Eu sou o João Baltazar do grupo Bertioguense de estilinho esportivo de Bertioga, São Paulo. No vídeo de hoje eu vim dar continuidade ao assunto tratado no vídeo anterior, que foi o atleta profissional e o atleta amador, o que os diferencia e o que os caracteriza. Se vocês estão lembrados, eu fiz essa, eu expliquei sobre essas diferenças e caracterizações sob a luz da legislação desportiva da lei 9.615 barra 98, especificamente em seu inciso primeiro e segundo do parágrafo único do artigo terceiro dessa lei. Eu vou ler para vocês aqui novamente para vocês lembrarem. Artigo terceiro, parágrafo único, inciso primeiro, parágrafo único, vamos lá. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado no Brasil das seguintes formas, né? Inciso primeiro, de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva, ou seja, entre o atleta e um clube, né? Inciso segundo, de modo não profissional, ou seja, de modo amador, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato formal de trabalho, sendo permitido ao atleta amador o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. Ou seja, já tem uma grande diferença aí. Primeiro que o atleta profissional, ele tem que estar amparado por um contrato formal de trabalho firmado entre ele e o clube dele, ou a entidade ao qual ele representa nas competições. Então, já tem uma diferença aí, tá certo? Já o atleta amador, além dele não ter um contrato formal de trabalho, ele tem a liberdade de prática. Como eu disse, o atleta profissional, através do contrato formal dele, que está previsto, além da remuneração pactuada no salário dele, o que sustenta ele, também está previsto lá a carga horária de treino, a quantidade de competições que ele vai participar, está tudo no contrato de trabalho dele. Já o atleta amador não tem nada disso. E ele tem liberdade de prática. Ou seja, se ele quiser praticar hoje de manhã, ele pratica. Se ele quiser treinar hoje de tarde, ele treina. Se ele quiser treinar só amanhã, ele treina. Se ele quiser treinar só no sábado ou só no domingo, ele treina. Se ele quiser treinar de manhã, de tarde e de noite, ele treina. Então, ele tem liberdade para isso. Coisa que o atleta profissional não tem. Então, é isso que diz a legislação desportiva sobre um atleta amador e um atleta profissional. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos deixar de lado a legislação desportiva, que já tratamos desse assunto. E eu vou comentar aqui. Eu andei conversando com várias pessoas, né? Muitas pessoas são especialistas, são pessoas que trabalham diariamente com consultoria para atletas profissionais. Eles são preparadores físicos, são técnicos, são fisioterapeutas, são professores de educação física. Então, eu conversei com essa galera aí, que trabalha no dia a dia, e fiz algumas perguntas para eles sobre... Poxa, vem cá, como é que... Qual a diferença, assim, no dia a dia, de um atleta profissional e de um atleta amador? Aí, eu lhes for me falando, eu fui anotando, depois eu digitei no computador e imprimi, está aqui. Eu vou ler para vocês. Tá certo? Então, o que é ser um atleta profissional, seja de qual modalidade for, é só um comentário. Esse assunto, ele surgiu por causa do estilingue, né? Alguns vendedores postam nas redes sociais, nas redes sociais, nas marketplaces, né? Estilingues para venda e colocam lá o título estilingue profissional. Não existe estilingue profissional. Existe estilingue artesanal, são os feitos à mão. Os industrializados, que são feitos por máquinas em larga escala de produção. E os manufaturados, que são esses que o pessoal tem a mania de fazer o molde e jogar lá a resina, o metacrilato, ou então o metal derretido para fazer o estilingue. Então, isso é manufaturado, tá? Ele não chega a ser industrializado e nem artesanal. Então, ele é manufaturado, tá? Tem um pouco de toque de mão, né? E muita gente embarca nesse raciocínio, né? Porque a pessoa é boa, atira razoavelmente bem. A pessoa vai num campeonato aqui, ganha um aí, ganha outro ali. A pessoa, muitas vezes, entra numa ideia errônea de que ele é um atirador profissional. Sendo que não é bem assim a coisa. No dia disso, não funciona assim. No vídeo anterior, eu até fiz um cálculo lá. Vamos supor que eu fosse percorrer algumas cidades onde tem competição de estilingue no estado de São Paulo. Quanto é que eu iria gastar e a minha possibilidade de ganho nessa cidade. E eu ia ficar devendo, com certeza eu ia ficar devendo. E eu ia ter que tirar dinheiro na minha mesa, na mesa da minha família, pra colocar na minha carreira profissional. Suposta, né? Então, a coisa é bem mais complicada. E essas pessoas vão atrás de raciocínios meio errôneos. E embarcam no fim da linha, chegam até a ficar frustrados, tá? Então, esse vídeo tem o objetivo, não é arrumar contenda com seu ninguém. Não, tá errado. É simplesmente esclarecer alguns pontos aí. Então, nós vamos esclarecer isso agora com o relato de pessoas especialistas em tratar com atletas profissionais, como é o comportamento deles no dia a dia, como é o dia a dia do atleta amador e do atleta profissional, tá? Lembrando a todos que no Brasil, aliás, lugar nenhum do mundo, existe atirador de estilingue profissional, tá? Nem na China lá tem gente que vive só disso. Tudo bem, fabricante é uma coisa, mas agora atirador, atleta que vai lá competir lá, ele tem salário pra atirar com estilingue? Não tem, tá? Não tem. Eu andei conversando com várias pessoas, procurando saber quem vive disso lá, se tem alguém que vive disso, o cara é profissional, ele só, ele vive o dia a dia pra atirar com estilingue, ele vai, eu não conheço ninguém, chinês, ninguém, disseram que não conhecem, nos Estados Unidos, lugar nenhum, tá? E Brasil, Brasil piorou, né? Brasil piorou. Vamos lá, galera. Bom, o que é um atleta profissional e o que é um atleta amador? Vamos falar do treino primeiro, tá? O atleta amador, muitas vezes, ele acaba treinando o mesmo volume de treino que um atleta profissional. E muitas vezes, ele acaba treinando até mais do que um atleta profissional, tá? Porque o atleta amador, ele tem uma concepção meio um pouco errada de que quanto mais treino é melhor, tá certo? Então, já tem essa coisa aqui. A principal diferença entre inúmeras diferenças é que o atleta profissional, ele vive do esporte, tá certo? Ele treina, acabou o treino, ele vai pra casa, tá? Ele chega em casa lá, ele fica um pouco com a família dele, ele come alguma coisinha lá, ele vai dormir, tá? E ele vai descansar. Pra quê? Pra no dia seguinte, ele tá pronto pra treinar novamente, tá? Ele tem uma equipe pensando naquele treino, tá certo? Ele tem um profissional pensando, que encabeça essa equipe pensando na carga horária dele, pensando no treinamento, pensando na priorização, pensando na alimentação do atleta, tá certo? E depois desse treino, o atleta tem que ir pra casa, tem que repousar, porque repouso é fundamental, né? Eu conversei com um amigo meu a semana passada, ele trabalha com um atleta profissional num clube aqui em São Paulo, na capital, tá? E ele falou pra mim assim, não, não, a nossa equipe, a nossa equipe, ela, a gente não se mata de treinar de segunda a segunda, não. Lá a gente dá um dia, dois dias de descanso lá pro atleta e pro resto da equipe, porque o atleta, ele tem que descansar, senão ele vai entrar em esgotamento, então ele tem que descansar. Então ele tem um, dois dias pra repouso, né? A equipe também tem que esfriar um pouco a cabeça, senão fica maluca, né? Porque só treino, 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 alimentação, filoterapia, esse negócio todo, o cara fica doido. E a equipe também, né? Porque os caras estão focados nisso, porque o desempenho do atleta depende da equipe também, tá certo? E já o atleta amador, ele acha que se ele ficar um dia sem treinar, ele vai perder tudo aquilo que ele conseguiu treinando, treinando. Então, porque na ideia dele, quanto mais treina, é melhor, né? Então ele acha que se ele ficar um dia sem treinar, ele vai perder todo esse preparo que ele conseguiu ao longo desse tempo aí, ao longo desse tempo aí treinando. Então o atleta amador, ele pensa desse jeito aí, tá certo? Só que o descanso pro atleta, ele é fundamental por várias razões, né? O atleta amador, ele tem que entender, tá? Tem que entender que ele não tem o mesmo rendimento do atleta profissional, que ele não tem a mesma estrutura do profissional, tá? E por mais que ele consiga ter essa estrutura, né? Por mais que ele consiga ter essa estrutura, porque ele tem um pouco de grana, né? Tem um monte de bacana aí que pratica a atividade esportiva aí por amadora, né? E ele tem grana pra investir na performance dele, né? Então, por mais que ele tenha, por alguma razão, ele não tem a mesma performance do profissional, tá certo? E não é quanto mais treina, melhor, tá? Tem que treinar, mas treinar com qualidade, tá certo? Então esse é o principal ponto. O atleta profissional, ele é aquele que se dedica exclusivamente à sua modalidade esportiva, tá? Então o atleta profissional, ele se dedica exclusivamente a isso, tá? Ele passa o dia treinando, ele acaba o treino, ele vai pra casa dele, ele vai descansar, ele vai descansar um pouco, relaxar um pouco, vai comer alguma coisinha, vai conversar com a família. Aí ele vai descansar, ele já vai dormir, já tá pensando no dia seguinte e tá na porta do clube, tá hora pra começar o treino lá. Então a vida do atleta profissional é dessa forma, tá certo? O atleta profissional, ele tá comprometido com o seu rendimento e com o seu desempenho, tá? Agora vamos às diferenças entre atletas profissionais e atletas amadores. Como eu disse, o atleta profissional, eles estão comprometidos com o seu rendimento e com o seu desempenho, por quê? Por que que eles estão comprometidos com o rendimento e com o desempenho, tá? Por quê? Porque eles têm contrato, eles têm contrato com o clube, eles têm contrato com algum outro patrocinador, tá certo? E uma vez que não conseguem alcançar aquele determinado índice numa competição importante, eles podem perder o seu patrocinador, eles podem perder até o seu contrato, então eles precisam alcançar determinados índices, tá? Um atleta profissional que uma vez alcançou um determinado índice, ele precisa se manter naquele patamar, porque se ele não conseguir se manter naquele patamar, tá? Então ele pode descer um degrau e voltar a ser um atleta amador, novamente, certo? Um atleta profissional, por exemplo, tá? No dia a dia dele, ele não come o que ele tem vontade de comer, ele come aquilo que precisa ser ingerido, tá? Ele também não bebe o que ele tem vontade de beber, ele bebe o que precisa ser ingerido. Um atleta profissional, ele não vai dormir na hora que ele acha que ele quer dormir, ele não dorme na hora que ele quer dormir, ele vai dormir igual um atleta amador, que vai dormir duas, três, quatro, cinco da manhã, passa no litíclar, na balada, volta no dia seguinte lá com o olho quase fechando e vai treinar, não, um atleta profissional não, tá? Ele dorme, ele dorme o que ele precisa dormir, tá certo? Ele dorme na hora que ele tem que dormir, ele não vai dormir na hora que ele quer, tá certo? O atleta profissional também, ele não treina do jeito que ele quer, tá? E nem na hora que ele quer, ele treina aquilo que o seu treinador pede para ele treinar, tá certo? E na hora que ele tem que treinar, certo? Geralmente, os atletas profissionais, eles treinam mais de quatro horas por dia e pelo menos seis dias por semana, tá certo? E alguns profissionais chegam até treinar oito horas por dia em dois períodos, de manhã e de tarde. E tem alguns que treinam até três períodos, manhã, tarde e noite, tá? O atleta profissional, ele tem um grande compromisso com a carreira dele, com o seu desempenho, com o seu rendimento. A gente, muita gente pensa que o cara é profissional, ele tem um contrato, então ele pode ficar de braço cruzado lá, se ele vai ganhar ou não. Não, ele tem compromisso com o rendimento e com o desempenho dele, tá? A carreira dele depende disso aí, tá? O contrato dele, o patrocinador dele depende disso aí, tá certo? Então, o atleta profissional, como eu disse, ele vive do esporte, tá? Ele tem lá o contrato formal de trabalho dele, que é o que garante o sustento dele, da família dele, muitas vezes, quando ele tem família. É o que paga as contas dele, tá? Ele não depende de nenhum outro trabalho fora o atletismo lá, fora a prática esportiva, para poder sustentar ele. Ele ganha o salário dele, ganha a remuneração dele, baseado de acordo com o que está no contrato de trabalho dele, com o salário que ele ganha do clube. Vocês estão entendendo? Bom, agora vamos falar dos amadores, que é justamente o que toca para a gente aqui, tá? Principalmente o que toca aqui para os atiradores de estirinho, seja em qual país for, no Brasil, na China, que o estirinho é bem mais evoluído lá do que aqui, né? Então, vou falar dos amadores, certo? Quando a gente fala de atleta amador, a gente pode citar duas categorias de atletas amadores. Nós temos o atleta amador aspirante a profissional e nós temos o atleta amador recreativo, certo? Vou explicar, eu vou explicar aqui as duas diferenças. Vamos primeiro pelo aspirante a profissional. O atleta amador aspirante a profissional, muitas vezes ele tem uma dedicação de atleta profissional, tá? Ele treina duas vezes por dia. Ele treina antes de ir para o trabalho, ele chega do trabalho, ele vai treinar novamente, mas ele ainda não consegue se dedicar exclusivamente à sua modalidade esportiva, porque ele precisa trabalhar, ele precisa se sustentar, sustentar a família, honrar seus compromissos, pagar, muitas vezes tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, alimentação, se vestir, vestir a família. Então, ele tem que honrar esse compromisso. Então, como ele não consegue se dedicar exclusivamente à sua modalidade esportiva, então ele continua sendo um atleta amador, ok? O atleta amador aspirante a profissional, muitas vezes, em algumas provas, ele até consegue vencê-las, tá? Provas essas de menor expressão e de prêmio de valor não muito alto, eles participam dessas provas e vencem essas provas e conseguem bons resultados, até muitas vezes, muito além das expectativas dele mesmo, entendeu? São os atletas amadores aspirantes a profissionais que estão ali preparados e engatilhados para quando fizerem um contrato com alguma empresa ou com algum patrocinador, eles poderem alcançar números extraordinários e conseguir índices de até ir representar o Estado ou o país, tá? Mas o atleta amador, ainda que aspirante a profissional, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele não consegue se dedicar exclusivamente à sua modalidade esportiva, tá? Esse é o atleta amador aspirante a profissional, que a gente, se for analisar o perfil aqui, nós estamos praticamente quase se encaixando no perfil do atleta amador aspirante a profissional, tá certo? E, por último, nós temos aqui o nosso atleta amador recreativo, tá? O atleta amador recreativo, tá certo? O atleta amador recreativo, ele é o... Ele é aquele cara que ele não tem, assim, uma... Ele não tem uma... Uma... Um compromisso com o pódio, tá? O atleta amador recreativo, ele não tem compromisso com o pódio, nem com vitórias em todas as provas que ele participa, tá? Quem é esse cara? Quem é o atleta amador recreativo? É aquele profissional liberal, é aquele cara que é... Aquele médico, aquele... Aquele engenheiro, aquele arquiteto, aquele dentista, aquele advogado, tá? É aquele executivo, aquele professor, ou outro tipo de... Qualquer outro tipo de profissional que nada tem a ver com esportes ou com atletismo. Esses são os atletas amadores recreativos. Eu também posso ser um atleta amador recreativo, sem ofensa nenhuma, tá? Porque eu tenho a minha profissão habitual, certo? E eu vou treinar e vou competir quando eu tenho tempo, tá? Então, eu sou um atleta amador recreativo. Mas vamos lá. O atleta amador recreativo, tá? Como eu disse, ele não tem compromisso com o pódio, tá? Ele... A única... O único motivo... O único motivo de ele praticar a atividade esportiva É... Pensando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e na sua saúde, tá? Quando ele participa de alguma prova, ele não tá preocupado em subir quando pode. Ele tá preocupado com seus próprios resultados. Geralmente, melhorar seu índice em relação à sua última prova ou em relação às suas duas últimas provas, tá? Então, esse é o atleta amador recreativo. Agora, vamos analisar o nosso atleta do estilingue aqui no Brasil. Você pode até analisar no mundo inteiro, tá? Porque praticamente o perfil é quase o mesmo. A diferença é que aqui no Brasil nós temos menos grana, lá ele tem mais grana, tá? Então, nós vamos analisar. Qual é o atirador de estilingue aqui no Brasil? Que ele levanta às seis e meia da manhã, ele toma seu café na sua casa ou vai lá pro seu local de treino, ele toma seu café lá, ele se reúne com a equipe técnica dele, ele vai treinar, tá? Junto com sua equipe, sua equipe vai assessorá-lo o dia inteiro, tá? Ele vai almoçar, vai comer aquela alimentaçãozinha balanceada, ele vai repousar um pouco, volta pro treino novamente, a equipe junto com ele, assessorando ele. E quando ele chega no fim da tarde, ele encerra o treino, ele vai pra sua casa, descansa, e já tá pensando no termo do dia seguinte, e chega no fim do mês, ele recebe o salário dele lá, por esse serviço que ele fez. Qual é o... Aqui no Brasil, quem é a pessoa que tá nessa... que se enquadra nesse perfil? Vocês conhecem algum? Eu não conheço, tá? Aqui no Brasil, o que eu sei, as pessoas, os atiradores aqui, eles treinam quando tem tempo, porque eles têm o trabalho semanal deles, eles vão competir em alguma competição, se tiverem tempo pra ir, muitas vezes se o prêmio for razoável, eles vão baseado no prêmio, se o prêmio for ruim, às vezes não vão na competição, porque às vezes é longe, não compensa, não sei o quê. Então, tem tudo isso aí. Esse é o perfil do atirador nosso aqui. Agora, eu não conheço ninguém aqui no Brasil que viva. Não é porque o cara vai numa competição, duas, três ou quatro, ele ganhou a competição, ele ficou em uma das cinco colocações, que ele pegou uns trocados e trouxe pra casa dele, que nem chega em casa, esse dinheiro, como eu fiz o cálculo no vídeo passado, não é por quê? É por causa disso que ele vai ser um profissional. Não, ele pode ser um bom atirador, mas pra ser profissional, ele tem que exercer a profissão, ele tem que ter salário, tem que ter remuneração. Prêmio não é remuneração, prêmio é incentivo, prêmio é gratificação. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda não temos nenhum atirador profissional. E, pelo jeito, vai demorar um pouquinho pra ter. Tá bom, galera? O pessoal, ah, mas eu me considero como se fosse um profissional. Tudo bem, você pode se considerar, mas não esqueça de conseguir um clube pra te contratar pra pagar teu salário, porque senão você vai tomar com um rolo de macarrão na cabeça. Tá? Porque muitas vezes aqui, eu vejo na maioria das vezes, o pessoal tem que enfiar a mão no bolso, tirar dinheiro do bolso, sabe se lá de onde, se é do negócio dele, se é da feira da semana, pra colocar num hobby. Dá pra entender? Então, isso não deve ser profissional. Isso aí, nós estamos gastando dinheiro. Nós estamos gastando dinheiro. E muitas vezes, o dinheiro que nós gastamos nessa nossa suposta carreira profissional, não tá dando rendimento pra gente, tá dando prejuízo pra gente. Então, é melhor a gente continuar sendo amador, brincando quando dá pra brincar, que a gente vai longe. mesmo porque, pra gente chegar ao profissionalismo, primeiro, o estiringue tem que ser reconhecido como esporte no Brasil. Segundo, o estiringue tem que estar organizado de baixo pra cima no Brasil. Começando por baixo e terminando em cima na confederação. E nós não temos nenhuma perspectiva disso aí. O Brasil inteiro tem dois clubes apenas. Tá? Dois clubes apenas. Um, é tá meio, é pelo que eu andei vendo no estatuto, tá meio, pela legislação atual, já tá em desacordo, né? O outro tá indo. Tá indo bem. Então, precisa pensar nisso aí e parar de falar abobrinha nas redes sociais aí. Um grande abraço a todos e até o próximo.